Uma fake news oficial da mídia foi exposta pela minha amiga doutora Susan Crawford. Pois é, simplesmente onde que ela fala de um relatório sobre que culpa as mudanças climáticas sobre justamente de novo mais uma vez a morte dos ursos polares. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreva no canal sua primeira vez. Onde que eu aqui no canal eu prezo pela verdade. E não caio em fake news nem oficiosa e muito menos oficial. Então vamos lá porque acontece que é isso aí. Saiu em várias mídias como a Reuters. A população de ursos polares da Bahia de Hudson no Canadá despenca à medida que a mudança climática aquece o Ártico. Bom, já começa por aí, porque os ursos polares já sobreviveram ao Ártico sem gelo. Então vamos lá, aqui nós temos essa notícia. Notícia, tá? Essa notícia também, né? Declínio de ursos polares na Bahia de Hudson ocidental é muito maior do que o esperado, diz o pesquisador. Os autores dos estudos dizem que fêmeas e filhotes estão tendo dificuldades especiais para sobreviver. E fala que os ursos polares na Bahia de Hudson ocidental no Canadá, no extremo sul do Ártico, continuam a morrer em grande número, tá? Então eu falo aqui que eles estão morrendo em grande número. E descobriu um novo estudo do governo sobre o carnívoro terrestre que as fêmeas e os filhotes dos ursos estão passando por momentos especialmente difíceis. E eles falam que os pesquisadores, no caso, pesquisadores pesquisaram, né? A Bahia de Hudson ocidental, onde fica Churchill Shop, esse lugar aí, conhecido como a capital mundial dos ursos polares. Por via aérea, em 2021, estimaram-se que havia 618 ursos polares, em comparação com os 842 em 2016, quando houve a última pesquisa. Então o declínio é real e muito maior do que esperava, disse o pesquisador aqui, professor de biologia e tal. Então, vamos dar uma olhada nessa situação. O local que foi pesquisado foi esse local aqui, né? Justamente a parte ocidental da Bahia de Hudson, no Canadá. Então foi esse local aqui que foi o palco da pesquisa, somente esse local. Só que o relatório é esse aqui, ó. Relatório, né? Da Bahia de Hudson ocidental, Actinson, né? Esse cara aqui, et al, 2022. E só que o compilado do relatório mostra só isso aqui, ó. A Bahia ocidental e um declínio da população. Só que quando a gente vai na parte sul, né? Da Bahia, então você vê que não houve uma variação de 2011 para 2021. Quer dizer, houve até um pequeno crescimento. Só que aí o que está escrito no relatório? No relatório oficial, né? O que está escrito lá. Notavelmente, entre 2016 e 2021, a abundância estimada lá dos ursos do sul, né? Sul da Bahia, né? Ou seja, sótando aqui, nessa parte aqui, tá? No sul, aumentou em 223 ursos. Enquanto o de West diminuiu em 224. As mudanças em ambas as subpopulações, pelo menos entre 2016 e 2021, poderiam, portanto, ser explicadas pelo movimento dos ursos para... Dos ursos da West, né? Ou seja, do oeste para o sul. Tá lá. Relatório, accent, né? Etial, 2022, página 24, em negrito. Tá? Página 24 do relatório. Qualquer um pode ter acesso. Ou seja, essa situação onde falam que essa diminuição da população seria exclusivamente por causa de morte, por causa de mudanças climáticas, por causa disso ou de aquilo, é uma total mentira, tá? Simplesmente, o próprio relatório no qual os pesquisadores dizem se basear, falam essa... Só esqueceram de botar essa parte aí. Não sei se leram somente o que queriam, ou se simplesmente, né? Só pegaram o dado que queriam, que foi o dado da diminuição da Western Hudson Bay, ou seja, do oeste da Bahia de Hudson, de 2011 para 2021, e ignoraram todo o restante. Então, a minha própria amiga, ela fala que justamente pode ter esse relatório, né? Que divulga os resultados, né? De um estudo ainda não publicado de biópsia, né? No sul. Ele foi liderado por vários estudantes e também, né? Pela... Claro, estudantes de graduação, mas só que sob a supervisão de professores. E descobriram que 22% dos ursos anteriores na amostra, né? Do Western, ou seja, justamente do oeste da Bahia de Hudson, foram encontrados no sul da Bahia de Hudson em 2021. Então, ou seja, essas fêmeas, né? No caso dos machos adultos, não as fêmeas também, as fêmeas desaparecidas, no caso, eles migraram, né? O que significa que houve uma grande movimentação nessas fêmeas com seus filhotes do oeste para o sul. E em 2021, tá? Isso não pode ser explicado, esse declínio da abundância no oeste, né? Pelas mudanças climáticas, mas sim da migração. Agora, existem algumas hipóteses, tá? Onde, até mesmo, no próprio relatório, fala que é nessas descobertas de que a abundância de fêmeas adultas e subadultas diminuíram, enquanto a abundância de machos adultos permaneceu inalterada, são, portanto, inconsistentes, né? Com essa hipótese, tá? De qualquer tipo de... De mudanças, né? No ambiente. Então, é isso aí. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Largo o dedo no like, compartilhe o vídeo. Um forte abraço. Até a próxima.